José Francisco da Silva tinha 73 anos e era morador em situação de rua O homem morreu após ter a cabeça pisoteada por 21 vezes por Elcio Marcos da Silva, de 50 anos, que foi preso em flagrante A agressão brutal aconteceu durante a madrugada no cruzamento da rua Major Gote com a Olegário Maciel Câmeras do Olho Vivo flagraram as agressões José Francisco chegou a ser encaminhado para o Hospital Regional por uma ambulância do SAMU, em estado gravíssimo Ele teve traumatismo craniano O delegado da Divisão de Homicídios de Partos de Minas disse que o inquérito já está concluído Já tínhamos o depoimento do autor, já tínhamos o depoimento dos policiais que fizeram a ocorrência Colhemos agora o depoimento de mais pessoas que estavam no local, que viram os acontecimentos para que a gente pudesse não ter todo esse arcabouço e apontar a autoria definida para o Ministério Público E poder, caso assim, entenda, fazer a sua denúncia e levar às barras da justiça esse indivíduo que cometeu esse ato A crueldade já se dá pelo próprio tipo de ação determinada pelo autor Após a vítima já estar no solo, ela continua pisoteando a cabeça da vítima O que leva a esse entendimento Agora tem que fazer toda essa juntada desse documento, dessas imagens Para que seja tudo repassado ao Ministério Público, que é o domínio dos livros Para que possa seguir o caminho natural, que é o caminho que a gente entende do indiciamento Segundo o delegado, o suspeito do crime pode responder pelo crime de homicídio O inquérito já vai ter o indiciamento O indiciamento deve ir por esse caminho do homicídio consumado, qualificado pela situação que aconteceu A principal motivação é o motivo fútil, que é esse desenrolar de uma discussão Que leva alguém a fazer esse tipo de ato mais grave, esse ato mais severo O que a gente tem que sempre passar é que se você tem uma discussão com alguém Se você está aí com uma ameaça, que você busque tentar resolver isso aí Sem levar para esse âmbito da agressão física Que pode acontecer de você vir aí a ocasionar a morte de alguém Então a gente sempre pede que as pessoas pensem dez vezes antes de cometer o crime Porque tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, o Ministério e o Poder Judiciário Vão estar na mesma linha de conter isso no princípio E caso não consiga conter, que vão ser as pessoas punidas pela sua responsabilidade